Eu, Raul Gil, estarei no SBT em Você. Eu tô também aqui no SBT em Você. Eu, Mara Maravilha, também estou aqui com a nossa querida Mira. SBT em Você. SBT em Você, com a minha querida Miriam Felizola. Eu tô lá também. Programa SBT em Você com a Mira Felizola. Felizola, que é tipo feliz, Felizola demais. Aí eu dou valor. SBT em Você, programa especial de 37 anos do SBT. SBT em Você.